fala galera bom dia boa tarde boa noite sejam todos bem-vindos aqui no canal do professor Jean Dantas muito obrigado pela audiência todos vocês hoje domingão dia de saque aqui na green club pessoal empresa fantástica top demais vou fazer um reinvestimento e vou sacar uma parte e vou fazer um investimento de outra tá bom você que está assistindo agora muito obrigado deixe seu like compartilha comenta de grande importância a participação de todos vocês me segue lá no Instagram me segue no kawaii me segue no YouTube professores Jean Dantas então vamos lá pessoal empresa que tá pagando rigorosamente em dias muito bom perfeito empresa que paga de segunda a sexta a rentabilidade de 1 a 3% ao dia em dias úteis os dias de saque sempre dia 15 e dia 30 de cada mês fantástico top demais investimento mínimo de 100 reais e saque mínimo de 50 reais show de bola pessoal e hoje dia 15 dia de solicitar e reinvestir para quem tem saldo aí para fazer a solicitação fazer um investimento certo então aqui eu vou mostrar para vocês que é simples e fácil vou primeiro fazer um investimento eu já criei uma fatura você vem aqui eu criar fatura certo agora olha só investimento onde você poderá fazer a partir de 100 reais e sempre em múltiplos de 50 olha só que você escolhe a fatura de 100 reais e confirma automaticamente ela é criada a fatura com sucesso se você observar aqui ó minhas faturas tá aqui eu já criei há pouco tempo faz nem três minutos eu criei essa fatura aqui para ir para o pagamento se eu fosse fazer o pagamento por pix eu iria clicar aqui em ir para pagamento porém eu vou fazer o pagamento usando o meu saldo de bônus de rede fantástico né então vou aqui ó copiar a fatura 664 certo vou aqui em financeiro bônus de rendimento certo aí observe que aqui tem as duas opções porque eu tenho um saldo para solicitar saque tem um saldo para solicitar reinvestimento tanto para bônus de rede como também para bônus de rendimento também eu tenho os dois né eu vou fazer o pagamento dessa fatura usando meu bônus de rede tá bom então vou aqui aplicar sacar bônus ele faz uma pergunta aplicar se o seu bônus em uma nova cota para você para terceiros sim então observe bem se você quiser fazer o pagamento de uma fatura de um amigo seu você pode fazer o pagamento usando seu saldo né você recebe o saldo dele em mãos e faz o pagamento usando seu saldo muito bom empresa dá essa fácil essa facilidade né essa forma de você essa facilidade né para você utilizar de forma rápida e simples então olha só vou ficar assim né então vou colocar o id da fatura colar aplicar agora um pouquinho fatura aprovada com sucesso beleza ok já foi pago então observe que agora já desapareceu o item de sacar o meu bônus porque agora só tem um saldo de rendimento para solicitar o saque eu tenho bônus ainda de 2350 porém o saque mínimo é de 50 reais né então vamos fazer agora o saque de rendimento muito bom então vamos lá clicar em sacar aquele perro que você quer fazer um novo reinvestimento usando meu saldo de rendimento eu não quero né eu já fiz meu revestimento aqui eu vou digitar a chave pix tá aqui e vamos colocar o valor que é 165,40 Beleza 165,40 centavos show só clicar aqui em sacar a empresa ela tem até 72 horas para fazer o pagamento porém conforme o senhor já disse ele vai tentar fazer os pagamentos tudo hoje né então muito bom vou aqui clicar em sacar aguarda o saque de rendimento solicitado com sucesso show é só aguardar agora e cair na alegria total pessoal top demais muito bom empresa fantástica pagando rigorosamente em dias todos os seus saques e hoje dia 15 foi feita a solicitação de saque para todos que tem essa opção aí tá bom muito obrigado pela audiência essa lembra de um milhão para você sua família e vem fazer parte da green club 3005 uma empresa que está pagando é rigorosamente em dias fazendo suas ativações eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de cadastro o link do grupo de rendimento meu grupo de recepção quando você se ativar eu coloco você no grupo de ativos da empresa beleza pessoal sucesso a todos muito obrigado valeu vamos que vão vencer green club pessoal pra cima show